Olá, eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Hoje vou reagir a mais um vídeo do canal X-Racing, Sustos de Moto. Tá muito legal. Eu quero que você, se tiver algum vídeo que você queira que eu reaja aqui, manda um e-mail pra gente com o link do vídeo, reagecarlao.gmail.com. Não manda o vídeo não, tá? Manda o link que esteja aqui no YouTube pra que eu possa assistir e reagir. Vamos lá, bom vídeo. O vídeo é Bateu e Não Parou, X-Racing, episódio 152, Sustos de Moto. Já deixa o like aqui, faça o mesmo nesse vídeo que a gente agradece. Salve, pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie o Seu Vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. Envie o Seu Vídeo. Caramba, 150 km por hora. Uma coisa que eu já falei em vários vídeos aí, mas eu acho que vale a pena destacar pra quem tá vendo essa primeira reação minha, esse vídeo, é que essa história de corredor, o que é que diz a lei? Não é proibido passar em filas adjacentes de veículos, que é o famoso corredor. Agora, existe, por si só não é infração, mas existe a possibilidade de se passar muito próximo numa velocidade incompatível de ser autuado por deixar de guardar a distância lateral dos demais veículos, beleza? Mas é uma infração que é subjetiva, e pode variar dependendo de agente para agente, porque por ser subjetiva vai ser muito pessoal. Bom, neste caso aí, eu vou olhar mais um pouco só pra poder chegar a algumas conclusões. Meu Deus do céu! Ó, eu não sei se acontece com vocês, mas eu tô no susto de verdade aqui. Bom, veja só, neste caso aí, o que é que dá pra gente supor? Que esses dois, não sei se eles se conhecem, isso pode ficar mais claro lá na frente, mas eles estão disputando corrida. Então, mostra que ambos estão querendo chegar mais rápido que o outro. Isso também é infração, inclusive é infração gravíssima, que prevê suspensão, a multa é alta, artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro, disputar corrida. É verdade. Esse é o tipo de situação mais do que previsível, né? Primeiro, o pedestre, principalmente atravessando a via na faixa ou fora dela, não pode estar falando ao celular, né? O celular é perigoso não só pra quem conduz veículos. É evidente que, quando você mexe o celular conduzindo o veículo, as distâncias em que você vai estar desconectado do trânsito serão maiores. O pedestre vai ser distâncias curtas. Mas, nesse caso especificamente, é muito provável, ou pelo menos quem dirige preventivamente, ou seja, quando eu sou um condutor preventivo, eu prevejo possíveis situações, mesmo que elas não aconteçam. Então, se tem veículos parados em razão do sinal vermelho, e ao abri-lo imediatamente, eu estou totalmente coberto por um veículo deste porte, que é um ônibus, é muito possível que alguém possa estar concluindo a travessia. Então, é importantíssimo estar atento a situações que você não tem certeza, mas que podem acontecer. Trânsito, ainda que eu esteja me sentindo no controle do meu veículo, existem as externalidades. A gente tem que sempre entender que coisas externas que não estão sob o meu controle podem acontecer. Só imaginar é pouco. Você tem que imaginar, mas diminuir a velocidade para garantir que, de fato, o que você imaginou vai se concretizar. Meu Deus, minha língua está aflumigando, meu patrão. Eu imagino o susto que ele está passando aí. Sim. Ó. Essa situação de corredor, como eu falei, tranquila. Não tem infração aí. Não tem risco à segurança no trânsito. Ele não passou muito rente a um veículo, nem tampouco em altíssima velocidade. Meu amigo. E eu não percebi se ele ligou a seta. É aparentemente. Aparentemente, não. Não. Bom, eu já falei aqui várias vezes. Não faz sentido esse tipo de discussão. Nunca vai ter algo positivo. Algo negativo pode ter. Agora, de qualquer forma, é muito comum, assim, chegar aqui no canal, alguns vídeos que eu faço lá no Instagram, se você não me segue ainda, é arroba, manual do trânsito, das pessoas quererem estabelecer, assim, de quem foi a culpa? E eu posso assegurar para vocês. Essa é uma das perguntas que eu tenho maior resistência em responder. Por quê? Sinistros de trânsito, que é como se chama agora o que todo mundo chamava de acidente, mudou não só na BNT, mas também no Código de Trânsito Brasileiro, sinistros de trânsito, eles quase sempre são multifatoriais. Tentar estabelecer de quem foi a culpa, no primeiro momento, a gente pode dizer o seguinte, que foi da condutora, que mudou de faixa sem seta. Mas, por exemplo, se a velocidade da via é 30 km por hora, e o motociclista estava, por exemplo, a 60 km por hora, por que essa responsabilização não é conjunta? Entende? Então, é muito importante, até mesmo vocês que acompanham o canal aqui, refletirem sobre nem sempre um sinistro ou um possível sinistro tem que ter um culpado especificamente. Eles são multifatoriais. Agora, quando dois estão errados, a chance de dar um problema é maior. Se um só estiver errado, a chance de dar um problema é menor. Então, e tem que sempre considerar o seguinte, quem está imobilizado, parado ali, em razão de um congestionamento ou da abertura de um sinal que aconteceu logo em seguida, quem vem atrás já está em uma velocidade muito maior. Então, nem sempre essas velocidades vão ser compatíveis. Por isso que quem já vem circulando tem que estar muito atento a isso. Meu Deus do céu! Essa realmente perigosíssima. inclusive tem um artigo do Código de Trânsito que fala que o motorista só deve, e os passageiros só devem abrir as portas do veículo quando tiverem convicção de que isso não comprometerá a segurança no trânsito. Eu estou esquecido do artigo, não sei se é 45. Na buzininha, olha, direto. Você viu que o negócio apertou? Bi, 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 bi. Não tem problema não, rapazela. Vai ser incrível. Entendeu? Sempre dosando, nunca... Sempre ficava... Isso aqui, quem não sabe, é painel de mensagem variável. PMV. Esse tipo é um dispositivo de sinalização auxiliar que pode trazer informações auxiliares. Por exemplo, congestionamento. Nesse caso, ele está falando de restrição, algum tipo de restrição em determinados horários. E essa abertura de porta no meio da pista de rolamento é surreal, né? Não dá nem para comentar. E percebam, qual era aí a velocidade? Eu vou até voltar para vocês verem e se anteciparem. Qual era a velocidade dos motociclistas aí? Concorda que estavam de forma moderada? Para você ficar acelerando, tá ligado? Apesar de mais rápidos que os automóveis, por uma razão simples, para eles estar livres ali, na fila adjacente aos veículos, eles estavam em velocidade moderada. Agora, imagina... Tu está no controle ali, como eu falei. Tu está no controle. Pô, tua velocidade... Tu está seguro, tal, 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 tal. Isso que a abertura da porta é o que eu chamo de externalidade. Que não está no teu controle. E que pode acontecer. Porque não é previsível, por mais que você seja um condutor preventivo, não é previsível que alguém vai abrir a porta no meio da pista. Com o punho... Eita porra! É doida, mano! Caraca, a mulher... A mulher é malandro! Ponto cego! Ponto cego! Não, ouvi! Está pela ordem! Não, está pela ordem! É nóis! Acontece! Filmei, filmei! Parabéns aí, irmão. Não tem teu canal aqui, mas parabéns. É isso, velho. É... A não ser que você... É... Eu não defendo que haja discussão em hipótese nenhuma. Mas... Digamos assim, é aceitável se alguém fez de forma proposital. Mas, pô... Na maioria das vezes, o cara não teve a intenção. Não era pessoal. Não era contra você. Aconteceu. Vai, vai, vídeos! Aqui de vermelho, rapaziada. Pega a fita, pega a fita. Esse aí está dirigindo, não sei como. Não sei como ele está conseguindo dirigir. O jeito que ele está, pai. Dá um livro, dá um livro. Ó, o jeito que ele está, pai. Nossa! Olha aí, ó. Olha aí. Nossa! Olha aí, ó. Está vendo, ó? O que eu falei, pai? Ele está dirigindo todo zoado. Abraço, Godin. Está sempre aqui, comentando aqui no canal. Abraço, meu. O que é isso aí, mano? Você é louco? Outro questionamento que sempre fazem muito. Quem bate atrás está errado? Isso não está escrito no código de trânsito. Isso não tem uma resolução do contrário que diga isso. O que está no código de trânsito é o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal dos demais veículos. Então, quase sempre, quem vai bater atrás, há tendência de que ele esteja errado. Porque você precisa ter domínio do seu veículo independente do que possa acontecer na frente. Pegou o paralão, olha na seta. Está de boa. Está zoado aí? Está de boa. Vê se zoou, hein? Parabéns aí. É isso, irmão. Todo mundo é gente, velho. Tem que ter esse tipo de disputa, de postura, de... Enfim. E sair de casa, tentar fazer uma oração ali e sair de cabeça fria, velho. Eu, quando saio, trabalho em home office e saio de casa pelo menos uma vez na semana para resolver as minhas coisas, mas, às vezes, mais de uma vez na semana. E eu sei que é totalmente diferente de quem está trabalhando na rua. É totalmente. Não dá para comparar. Mas, nas minhas condições, eu sempre faço ali uma oração e penso. Posso ter problemas com alguém aqui no trânsito. Qual postura eu tenho que adotar? Então, eu me preparo para possíveis situações de estresse. Não só para não me estressar, mas para também ficar de boa se alguém fizer uma bobagem. Oh, sobre contramão. Aparentemente... Aparentemente... Aqui é uma via de mão única. É uma via de mão única. E eu falei até em outro vídeo que eu reagi que a infração de transitar na contramão vai ser de natureza grave se você estiver em uma via de mão dupla. Porque você, estando na contramão e for mão dupla, você pode voltar. Mas, quando é contramão de direção em via de sentido único, ou seja, você está indo contra a possibilidade de todos os veículos estarem vindo aí, é gravíssimo. Sustos de moto, episódio... Sei lá qual. Ai, na frente de casa, mano. Max. Max. Nossa, estão voando. Nossa. Obrigado, Deus. Quase o livro da América. Amém. Cachurra é bronca. Eu não estava vendo aquela menininha atrás do carro. Ela era uma criança. Era uma criança. Eu achei que era um animal. Ela resolve sair correndo ali do carro. Mano, graças a Deus. Graças a Deus, o pai dela viu e pegou. Opa! Foi mal? Quase. Foi vacilo meu. Esse áudio quem bota é Edu, né? Porque o áudio ajuda a se assustar. Agora aqui. O gato, velho. Ah, gato. Fila da mãe. Nem sei se pegou no vídeo. Aí não acertei o gato, não. Graças a Deus. E nem foi pro chão também. Amém, pai. Mais um livramento. Aí pediu, né? Saiu na contramão, Max. É, eu não olhei. Aí nesse caso aí, por mais que a via seja de sentido duplo, por ele estar na faixa, ou melhor, na pista e nesta pista ser sentido único, aí também é gravíssimo. Eu fui pra trás, não vi o carro. Só vi a moto, achei que dava tempo. Assim, eu já não ia entrar de uma vez, né? Mas acelerei demais pra poder passar na frente da moto, pra dar tempo pra eu passar, né? Então não deu tempo pra eu frear o suficiente pra poder não entrar na frente do carro. Eu sei que vocês ficam mandando pra Edu aí os vídeos só do susto e tal, mas saibam que eu tô reagindo a boa parte dos vídeos que o pessoal me pede e aí é óbvio que eu vou falar o que se aplica ao meu conhecimento, né? Que são as regras de trânsito. Caramba, meu Deus. Esses áudios aqui me pegam. Exatamente. Esse recado é maravilhoso. Eu mesmo, eu saio da minha rua aqui, minha esposa até ficava perguntando Ô, meu filho, a gente tá atrasado, vamos logo, tal, 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 tal. E eu dizia assim, mas tu não percebe não que na rua aqui de casa e na outra rua, antes de pegar a avenida principal, eu sempre ando nessa velocidade? Ela é. e ela não tinha notado. É porque é uma rua extremamente movimentada com crianças. Só que nem sempre as crianças estão, mas eu crio o hábito de andar devagar. Até porque um dia pode ser que um esteja atrás de um carro e eu não tenha visto. Então, em ruas mais residenciais, redobrar a atenção. isso aí, olha, isso aí eu condeno veementemente porque isso faz parte de uma cultura de que no trânsito é como se existisse uma hierarquia. dependendo do veículo que você está, você tem mais poder ou mais autoridade do que quem está andando ou num veículo menor, por exemplo, numa bicicleta. Pô, a pessoa não está atravessando? O que é que custa reduzir a velocidade? Por que buzinar e talvez fazer com que a pessoa caia no chão? por pouco. Pô, por pouco. Pô, porra. Pegou só no pneu. Ah, está suave. Não doa não, né? Não, só bateu o pneu. Ah, só sujeira. Então está suave. Cuidado aí, irmão. Exatamente. É o que eu estava vendo. Inclusive, esse movimento que o condutor do automóvel fez iria passar e passou certamente pela marca de canalização. O zebrado, o sargento, como alguns lugares conhecem, e passar na marca de canalização é multa gravíssima vezes três. 880 reais. É verdade. Essa informação do motocicleta é corretíssima. Muita atenção. Isso eu estou vendo com muita frequência. Não se ultrapassa pela direita. O condutor de um automóvel que, porventura, tenha um buraco na frente, há tendência de desviar para a direita. a tendência é essa. Ele não vai puxar para outra faixa. Ele está se sentindo naquela faixa e está vendo o meio fio. Assim, aqui eu tenho acontecido com muita frequência. O motociclista passando pela direita. E, às vezes, lá na frente, o giro à direita vem pela direita no giro. e o código de trânsito fala que quem vai entrar direito tem que se aproximar da guia de calçada do meio fio. Olha aí. Tem muita situação. Essa informação eu nem tinha percebido. Caramba, eu não tinha visto não, o ferro. Inclusive, esse tipo de transporte é proibido, por exceder o comprimento do veículo. Nossa, velho. Nossa, caramba, chegou a dar um nervoso no meu coração, velho. Aqui também. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. é muito perigoso eu quero eu quero só olhar se ele acabou sendo pressionado forçado a se aproximar do motociclista não que estivesse certo né porque isso aí reduz mas só para ver ou se teve desleixo ou desastre desleixo, desatenção ou até intencionalidade né que filha da ô meu querido toma cuidado cara eu tomei um susto velho eu sei que é grande mas o coração veio na mão na boca o cara pediu desculpa ficar suave né mano isso aí é Recife mesmo caso né que eu falei o que foi caiu alguma coisa ou foi pedir desculpa não não ah tinha caído ali não 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 Amigo, andar em cima de duas rodas é algo muito perigoso nesse país. Eita porra! Olha aí. Sem fortaleza, né? Pelo táxi aqui. Esse tipo de situação é quando o sentido é único, né? Então o condutor olha pra esquerda e acha que dá pra passar e não percebe que algum veículo parou. É muito comum. Parabéns aí os dois pela postura. Pense sempre numa coisa. Essa pessoa que você discutia no trânsito, discutiu alguma vez, imagine, ela podia ser o seu melhor amigo. Bastava você conhecê-la em outro contexto. É isso aí. Eu quero que vocês que mandam um vídeo aqui pro canal de Edu, que se esforcem para problemas identificados na via, façam um gesto ali, um gesto de compaixão, de empatia e de não levar adiante uma discussão no trânsito. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau.